O que é isso? Tá ouvindo o Bula Moraes? Está escutando o que eu estou escutando? É o rei do baião? Não! É Dominguinho! Vem no forró! Ae! Eu pego o baião, a grande do céu é pai Porque tamanha judiação Eu pego o baião, a grande do céu é pai Eu pego o baião de Deus, o baião de Deus Aê!